Fala galera, olha a novidade que eu acabei de receber, eu não dei um spoiler antes, acabei de receber, sabe o que é isso aqui? Isso é filhotinho de disco selvagem, ó, filhotinho de disco selvagem nascido em cativeiro, queria do meu amigo Gabriel Barsinha, braço do meu amigo Gabriel, né, fazendo um trabalho maneiro aí com o disco selvagem, mandou aqui pro Mundo dos Riscos, então, a partir de hoje, disponível filhotinho de disco selvagem nascido em cativeiro, vem pro Mundo dos Riscos. Fala rapaziada, sexta-feira, final de tarde, recebemos nossa última carga de peixe, pra amanhã a roja tá daquele jeito, e olha o que é que veio, exclusividade Mundo dos Riscos aí galera, borboletão, ó, olha o tamanho dessa borboleta, que coisa linda. Então, borboletão amanhã, disponível, sabadão pra vocês. Ó, Coridora Astatus, finalmente apareceu, a tão querida e esperada Coridora Nã, Coridora Astatus, então agora vão ter duas espécies de Coridora Nã na loja, a Pigmeus e a Astatus, a diferença, a Pigmeus tem uma lixa no corpo, e a Astatus tem a bolinha na cauda, mas as duas ficam pequenas. Tetra Foguinho, Foguinho Amandai, Tetra Limão, Tetria Limão, e mais Neon Inési, Neon Inési tinha comprado ontem, mas foi tão bonito, que eu decidi comprar mais, tá lindo Neon Inési, gordinho. Agora aqui ó, Nelitina pessoal, Caramujo Nelitina. E na promoção hein galera, promoção de Nelitina. Uma Nelitina, 15 reais, levando mais de 5, 12 reais cada. E promoção de Neocaridina pra amanhã. Neocaridina, uma unidade, 14, 10 por 100 reais. Então, Neocaridina saindo a 10 reais cada aí no combo com 10. E tão lindas hein. Tem verde, azul, laranja, vermelho, amarelo, red hilly, que é o vermelho e branco. Né? Já mostrei as betas de linhagem, ou seja, loja lotada. Chegou planta hoje, já mostrei. Anubia Coffee Folha, Anubia Gabon chegou e já foi embora. Rocha com Anubia, tá? Tronco, coco com Anubia. E amanhã, planta, dá com pau, vai ter muita planta amanhã. Então, tô esperando amanhã você ir na loja. Um abraço, fui. Fala galera, sabadão do Mundo dos Discos. Aí, aquele sábado, ó, lotado de planta. Tem novidade, tem exclusividade. Planta aqui que vocês ainda não viram, e no formato que vocês ainda não viram. Vamos começar? Ó, Igrofila Compacta. Ludwigia Mini Red. Isso aqui, né, não pode faltar, não pode ter um sábado sem Mini Red. Cabomba. Bastante cabomba, ó, tá até florindo. Cinema. Cinema e Grofila de Formes. Mas ela vai mudando essa folha aqui, ela fica bem diferente. Prontinha Lutai, que também é muito boa. Aqui, nossa bandeja de musgo. Tem round pilha, musgo de java. Acho que só isso, musgo de java e round pilha. Ó, Anubia Coffee Folha. Coisa linda, Anubia Coffee Folha. Agora, a novidade, galera. Plaquinha de trevo. Hidrocotilio tripartita. Agora vocês vão fazer carpete com trevinho. Já, ó, cortada certinho. Beleza, beleza, beleza. Plaquinha de trevo. Novidade, hein, primeira vez na loja. Agora aqui, ó. Ó, gramínea brasiliense. Aquela lileópolis brasiliense. Gramínea. Meio do aquário. Aí, salmambaia. Clássica já, né? Low-tech, boa pra tirar amônia. E Grofila polisperma. Isso aqui também não pode faltar. Mas é legal que ela vai mudando, tá, pessoal? Vocês veem ela assim. Depois acaba que ela vai ficando. Ela vai ficando rosadinha. Com o tempo, ó. Ela tá dentro da cor, ela vai ficando rosadinha a folha. E cresce rápido, tá? É essa carinha aqui. Agora aqui. Galera, fez sucesso semana passada, tá de volta. Miriófilo matogrossensis. Aquele miriófilo que tem o cabo rosinha. Bem delicada as folhas. Maneiríssima, maneiríssima. Low-tech. Rotala Vietnã. Equinodorus Tenelo. Frente do aquário. Equinodorus Tenelo Amano. Também tá na floração. Olha que bonitinha. Frente do aquário. Rotala Gialai Fica vermelhinha também Porque ela tá na forma imensa Depois ela fica vermelhinha Rotala Gialai Ludivigia Cuba Novidade Ludivigia Cuba Só vieram Cinco hein galera Seis Seis galinhas Seis jaminhos Anubia Bartere Outra planta pra tronco Assim como anubia Cofifolia e anubia Bartere Pra tronco Ou rocha Camarada Ninfeia Red Tiger Aí Ninfeia Red Tiger Miriófilo Verde Clássica na loja também Lotec Muito tranquila de manter Vales Nere A Giga Galera curte Vales Nere aí Vem pra loja Anubia Lanceolata Mais uma planta Mais uma planta aí Pra botar no tronco Botar no arrocha Tem ainda na semana passada Ali ó Elódia Clássica né Pra galera Que quer criar peixe aí Deixa isso aqui Boiando Os filhotes se escolhem Melhor opção pra isso É essa planta aqui Elódia Jogo com a cabomba Agora aqui Sagittaria Mini Frente do aquário Vem bastante dessa vez Galera Sagittaria Subulata Frente Meio Transição aí Frente e meio do aquário Subulata Amazonense Veio pequenininha Amazonense Ó Mas bem bonita Enraizada Então Amazonense No tec pra caramba Tá aqui Agora mais novidade Galera Mais novidade Aqui pra vocês Ó Plaquinha De Eleocares Mínima Carpet Pra fazer carpete Já a plaquinha Enraizada Da mesma forma Que eu mostrei A plaquinha do trevo Vocês também vão fazer O carpete Com a eleocares Mínima Placa de Monte Carlo Como é que tá bonita Densa Placa de Calitrick Placa de Cuba Ou seja É a semana Do carpete Hein galera Tem tudo Quanto é opção De carpete E pra fechar A história Olha o que Chegou Daqueles troncos Olha que coisa linda Galera Quer fazer Leal Tá difícil Escolher Só com o amar Bonito Aí Olha Olha essa peça Olha isso aqui Que coisa linda Tá bonito demais Olha 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 esse pequenininho Pra core pequeno Pra nano Coisa maravilhosa Cara Tá caprichado Demais Hoje Olha isso ali Tá caprichado Demais Galera Não 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 se atrasa Quem chegar Primeiro Vai pegar Os troncos Bonitos Hoje Não dá Pra ficar Olhando WhatsApp Corre Pra loja Olha isso aí Que coisa maravilhosa E o feixe desse aí Não é brincadeira Não Olha isso Olha só Esse tronco Tá demais Tá demais Tá me dando vontade Até de montar Um aquário Plantado Só com esses troncos Vou fazer isso na loja Olha aí Olha isso Aí o artista Tá de parabéns Que o negócio Tá demais Além disso Ainda tem Rocha Com a Nubia Tronco Com a Nubia Copo Plantado Rocha Com cofre Folha É muita opção Galera Então Fica de olho Corre pro mundo Não fica me mandando Usar WhatsApp Hoje Que não dá A hora fica cheia Não consigo responder Vocês hoje Difícil Só quando é uma parada Mas não é difícil Gostou de alguma coisa Corre pra loja Até seis horas A gente tá aqui Estacionamento Perto Próximo Na porta da loja Você já conhece Então Vem com o Mundo Dordisco Fui